E aí, mano, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E, mano, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma lenda dos jogos de Android aí, que é o Grand Truck Simulator 1. Galera, tamo aqui eu, o Foguinho e o John Gameplays. Dá um salve aí, Foguinho. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Foguinho. Hoje a gente vai tá fazendo uma viaginha bem safe aqui no multiplayer, né? Que a gente tava testando o multiplayer, não tava funcionando, agora voltou a funcionar. Então, vambora, mano. Vamos ver se os caras tão acostumados, né, Foguinho? Onde é que tem o frete, cara? Deixa eu ver aqui, peraí. Vai no pause ali no mapa. O meu é lá pra Cardeal. O meu é pra Refard, mano. Mas dá nada, vai ficar. Mas dá nada. Mas o Doutor pode me acompanhar lá, cara. Sim, vambora, vambora. A sua é mais perto, se você quiser ir na sua primeiro, depois a gente vai na outra lá, mano. Vamos pegar aqui à direita, depois na cidade. Nossa, o cara bateu em mim aqui, ó. Minha, nossa aí, Bruno. O John é bração, hein, né? Esse John é bração, cara. Meu Deus. Ele pegou a carretinha dele lá atrás. Imagina se tá indo na carreta. Ó, tem mais um aqui. Quem que é esse outro aí? Eu não sei não, pô. Esse aqui é o de Jefferson. Jefferson. Pô, salve aí, Jefferson. Pera de buscar o Romeu de dentro dele aí, Bruno. Vamos devagarzinho. Vamos lá, vamos lá. Tá, lá, vai pegar o que aí, Bruno? Eu tô... Putz, aí você me pegou, caralho. Calma aí, né? Pega a esquerda aqui, né? Ah, a gente vai reto aí. Reto, reto, reto? Reto, vambora, 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 vambora. Não, a gente pega a direita e põe na rodovia lá, cara. Ah, vambora. Naquele viaduto que tem, tá ligado? Tô perdidão aqui, mano. Joguinho, cê é louco. Faz tempo que eu... Olha, o 103... Tem três cidades, mano. 103 tá morrendo. Nem cego que perde aqui. Três cidades. Ô, mano, tá pesado o 103 aqui, hein? Vou falar pra você. Eu tô vendo, cara. Eu tô devagarzinho. Ó, o meu scanner não é muito mais, né, cara? Scania é e tudo. Eu tô com cimento aqui, cara. Cementinho, vai aí pra fazer uma obra. Cementinho. Ah, aqui deve ser soja, né, mano? Não tem outra coisa pra acelerar da minha lenda. A Débora aí. A Débora aí. Aqui no Arkea, né? No Arkea ainda, né? Ah, Arkea... Não, no Reboque não Arkea, cara. Pelo que eu imagino, não. Só o caminhão tu consegue modificar a suspensão. Ups. Tem pouca opção, tipo, no GTS1, no GTS1, no GTS2. Vai ter muita coisa, cara. Imagina, Bruno, descer aqui nessas arvorezinhas, ver como é que tá o pneu aí, cara. Ver o ar do pneu. Né, já pensou, mano? Parar na oficininha ali, pá, colocar um óleo no motor. Ué, essa 103 aqui tá muito fraca, velho. Que doideira. Eu acho que eu peguei o caminhão. A ver se tu não tá com o curso contra ativado. Não, pior que não. Tá off lá, mano. O caminhão tá em 40 por hora. É que é esse motivo, cara, aqui, o jogo. Tipo, a velocidade. Aqui eu tô 41. Eu posso acelerar mais. Eu posso acelerar. Agora deu uma aceleradinha. Eu tô a 50, mano. O teu eixo não tá levantado, Bruno? Tá, tá. Tá virando até demais. Vou abaixar ele aqui agora, mano. Ah, bate o eixo, hein? O meu é toco, né? Então eu não consigo mexer aqui. Abaixar o eixo da carreta e o eixo do cavalo aqui. Vamos ver. Pô, cuide-se de um cara. Esse cara aqui não... Ele acha que tá de moto, tá ligado? Tá ligado, Bruno? Cadê? Cadê o Joe? Tá de moto, parece? E ele nem pegou o Romeo e Julieta dele, né? Não, é do cara lá atrás, ó. Tá vindo um cara junto aí no comboio? Tá lá, né? Pegar direitinho aqui, né? É, pegar direita aí. Tem um pedágio. Vai devagar, Bruno, esse pedágio aí. Tem um bug, cara, que tu consegue passar entre o morro. Mas não vamos tentar, não, cara. Nossa, eu lembro, eu lembro. Hoje esse bug aí, hein? E tem outra parada aqui no lado esquerdo aí, Bruno. Cuidado aí, cara. Ui, caramba. Acabou? Não, não. Tá safe, tá safe. Esse caminhão aqui é muito doido, velho. Como é que... Uma coisa que não tem no 1, que é o freio motor. Eu acho que ajudaria, tipo, esse tipo de curva aqui. Não tem freio motor aqui? Não. Aqui não tem freio motor. Ui, deixa eu ver. Pode ver que não tem, cara. Ah, deve ser... Ah, será que é só o barulhinho? Porque se você pegar ali e clicar naquele... Lá no menu onde você liga o caminhão, tem um sinalzinho de ar lá pertinho do Manecos, tá ligado? Lá é o freio motor do bagulho, pô. Mas não vale de nada. Será aqui? É, pô. Não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada, não. Rodion batendo na cancela. Pô, bati também. Olha o cara aqui do meu lado. Ô, Bruno, isso aqui é uma aranha? Já tá aqui. Capotou, capotou, Bruno. Capotou. Capotou, Bruno. Isso aí, vale aí, ó, Jefferson. Tenta passar aí. Vai, boa, boa. Esse não manja. Esse cocô nas árvores aqui, Bruno. Vixe, e agora? Pra pagar o pedágio aqui, o pedágio. Não sabe jogar o Júlio aqui, ó. Todo perdidão. Sai da frente, hein, meu. Bora, bora. Sai daí, moleque. Olha o John querendo vir no meu pedágio. Olha todo mundo furando. Caramba, velho. Esse negócio aqui não anda, velho. Olha o John. Bora, bora. Esse negócio aqui não anda, viado. Espera aí, Bruno. Espera aí, velho. Espera, espera. Vou furar o pedágio. Acho que não dá, cara. Aqui vai reto ainda, né? Não pega direito aqui agora não, né? Não, espera aí. Vai reto, vai reto. Caraca. Eu paguei aqui 200 mangos, cara. 5 eixos, né? O legal que é bem simulativo, né? Como é um pedágio no geral. Sim, sim, mano. Igual que tiver com caminhão, tem mais eixo. Vai cobrar mais. Quanto tu pagou aí, Bruno? Paguei acho que 100 e pouquinho. 132, alguma coisa assim, mano. 5 eixos também, pô. Estranho. Aqui eu paguei 200, pô. Será que é cada carga? Estão te roubando ou eu não prestei atenção direito? Deixa eu frear aqui. Ah, não sei. O cara está lá atrás capotado, Bruno. Aquele ali já não veio mais com nós. Ativa aquele bagulhinho do freio motor lá e vê se vai fazer alguma diferença. Se é só barulho. Olha lá, já até saiu do bagulho. Nossa, o cara parou aqui, Bruno. Ah, o Dião está trolando. Fundou seu caminhão, mano. Não faz mal, Bruno. Não faz mal, não faz mal. Ué, você está sem a gabina? Que doideira. O Dião não sabe dirigir, cara. Olha isso aí, meu. Pô, está de moto. Está de moto. E aí, quando tiver um multiplayer no Grand Truck Simulator 2, não vai jogar também, não vai, não? Vai ser duro, cara. Fazer um comboio da hora, você é louco. Caraca, mano. Você está vindo ser a gabina do caminhão, mano. Eu baixei uma versão aqui, rapaz, porque você está assistindo o vídeo. É uma versão assim que o caminhão pode quebrar. Ele não... Tipo, o diesel do caminhão não gasta. É uma versão assim bem modificada que eu baixei do João Lima, o nome do cara que fez isso. Então, às vezes, tem uma parada chata de bater o caminhão, né, Bruno? Precisa voltar lá, tem que parar a viagem toda. Às vezes, é meio chatão. Você baixa que essa versão é uma versão mod aí. E ela é muito louca, tá vendo? Você tem o link dela aí, para deixar para a galera aqui na descrição depois? Vou deixar lá para o teu site do download, Bruno. A versão assim, muito antiga, né? Como o jogo é antigo. Mas a versão que eu consigo ligar até a luz aqui, ó, Bruno. Está sem o motor, está sem nada. Olha o Dião travando aí de novo. Cuidado aí. Não, o Dião aqui é um barco louco. Não anda, nem lascando, velho. Impossível. Ele está dando quebrada de asa num caminhão que não tem como dar quebrar de asa. Agora aqui nós vira a direita, né? Não, vai reto. Ah, é reto. Aqui volta para o cardeal. Você vai para o Rafael, né? É, Rafael, Rafael, Rafael. Qual é que eu botei aqui com o caminhão? Cadê? Putz! Ih, olha lá, olha lá. Pera aí, vou frear aqui, vou frear aqui. Vou dar uma encostada aqui, ligar o pisca. Ih, acho que já deu para mim, Bruno. É que quebrou, hein? Faleceu aí? Faleceu, cara. Aqui, hein? Você está doido. Galera, se você ainda joga o Grand Truck Simulator 1, vou deixar um site bacana para vocês de skin aí na descrição. Demorou? E vamos deixar o mod também que o Foguinho está usando aí, que o mod é full apelão, mano. Você não quebra caminhão, não quebra nada. Só tranca, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos buscar o Foguinho aqui para ele ir com nós aqui. Pô, deixa eu dar uma porra de um pico para o John 1. Vamos ver se vai sair. Ih, saiu, saiu. Saiu? Deixa eu ver. Saiu, pô. Mais uma, aqui. Aqui para mim saiu. Ai. Vamos ver. Saiu. Agora sai, pô. Espera, espera. Acelera, espera. Daí, Bruno. Volte, espera aí. Tô tentando, tô tentando. Espera aí. Eu vou dar mais um empurradinho, você acelera. Espera aí. Cuidado para não enroscar aqui também. Aí, acelera. Acelera o caminhão. Acelera. Olha o barulhão do bagulho. Aí, Bruno. Foi, eu acho. Posso sair? Posso sair? Posso sair? Posso sair? Pode dar ré. Aê, moleque. Ai, ai, ai. Aê, John, cara. Aí, deu certo, Bruno. Saiu. Agora eu acho que eu enrosquei. Deixa eu ver. Não, não enrosquei, não. Vamos dar minha volta aqui na pista. Tá mesmo? Será? Bora, bora. Não sei se o caminhão aguenta, mano. O meu tá fraquinho demais. Deixa eu tentar virar aqui. Verguei o eixo da carreta aqui, do cavalo aqui, pra conseguir virar aqui. Senão, não vira, não. Vamos dar a volta aqui na frente no pedágio, Bruno. Ah, é verdade. Tem um retorninho lá, né? Vambora, vambora. Deixa eu baixar o eixo de novo. Caraca, galera do céu. Eu não consigo, Bruno. Botando aqui na primeira pessoa. Se eu boto, vai lá pra minha cabine quando eu estiver jogado lá. É, não tem mais a cabine. Olha aqui, ó, galera. Nem colocou na câmera a primeira pessoa ainda. Deixa eu desligar aqui. É bonitona, cara. Nossa, você é louco, mano. Pra 2016, o interior desse caminhão aqui tá muito lindo, velho. É, mas é bem parecido, tipo, muita gente chama de papel, né? Mas pra 2015, cara. Caminhãozão, papel. Galera, se você tá gostando desse vídeo, mano, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, pra tá ajudando a gente a tá trazendo mais vídeos como esse pra vocês aí, mano. Porque querendo ou não, dá um trabalhinho, né, velho? Você é louco. Sim, tem um cara vindo aqui, ó, Bruno. Sabe o cara que acabou tudo no pedágio? Ah, o Jefferson. O Jefferson. É, o Jefferson. Tá aí, tá aí, ó. Mas vem dar um encontro dele aí, mano. Pô, tô aqui atrás aí desse caminhão, não anda, velho. Não anda, literalmente. Caraca. Pô, qualquer coisa a gente pode dar um rolé aqui por cima, Bruno. Acabar o vídeo num posto. Porque não tem, tipo, como tu entregar a carga, tá ligado? É, nós tá com um monte de dinheiro aqui, né? Não tem muito sentido. É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó a tua gabina aqui, ó a tua gabina aqui. Reto e sobe no pedágio, né? É, sobe no pedágio, a esquerda, onde é que tu achava que era antes? Ó a sua gabina aqui, mano. É, subindo aqui, cara. Aqui é difícil. Esse caminhão aqui não vai aguentar, não, pô. E... Aqui? Isso que é uma subida mesmo, assim. Simula muito a subida. Quase capotei. Vixe, Maria, vamos lá. O John tá jogando com os pés, parece, cara. Hã? O John parece jogando com os pés, o jogo. Ih, não vai subir não, hein? Vai, vai. Demora, mas sobe. Olha isso, galera. Pneuzinho patinando, ó. E não tem bloqueio de diferencial, não tem nada, vai ter que ser patinando mesmo. Subiu, 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 subiu. Cuidado, descida aqui, Bruno. Descida aqui que é traiçoeira, tá ligado? O caminhão pega muita velocidade. Esse cara parado aqui no acostamento aqui é o Jefferson? Eu não sei, cara. Tem dois caminhões igual, né? É, o John e o outro cara lá, né? E o Jefferson. Vamos tá parado aqui no acostamento. Tô indo pro posto isso aqui, toma milhão, cara. Aqui não pode frear, não. Você é louco, você freia, você subiu da mata. Ô, onde fica aquele... Aquela ponte lá que nunca... É pra cá, é pra cá, mas... Aquele viaduto que ninguém não consegue... Esse aqui é o posto mais bonito do jogo, cara. Tipo, fica do lado da rodovia. E não sei se tu tá usando aí mod de mapa, eu não tô mais... Dá pra modificar a placa, tipo... Dá pra mudar toda a comida do posto. Aqui é o rechão bem bonito do mapa. Esse que eu baixei aqui, eu acho que ele é só de ano infinito mesmo. E esse negócio de não dar dano no caminhão, mano. Vai de novo, Bruno. Depois o online no GTS2 sair do caminhão num posto, cara. Chega aí, Bruno. Você é louco. Já tu no posto aqui. Toma uma cervejinha nos postos, calibrar os pneus. Bater pneu e ir embora. Chega aí. Tô esperando aqui, só vai reto. Você é louco. Galera tá chegando. Você já pulou o quebra-mola aqui e vai reto, né? É, tudo é. Ah, não vou nem frear esse quebra-mola aqui, não, mano. Você é louco. Freia um pouquinho, cara. Ó, vamos ligar o freio motor aqui. Vamos lá. Só freio motor, galera. Ó, só freio motor. Pô, freio motor é filé esse barulhinho, hein, velho? Você é louco. Ah, eu nem sabia que tinha porque essa versão, tipo... Essa opção de menuzinho embaixo, ela veio na última atualização. E veio quase nada, tá ligado? Na última atualização. Eles botaram, tipo, umas árvorezinhas e tal. Mudou pouca coisa. Ah, eu vou conseguir enroscar o caminhão aqui mesmo? Peraí, deixa eu estacionar do lado aí pra gente encerrar o vídeo. Acho que dá pra dar uma meia-volta aí. Dá, dá sim. Pra fazer o balão. Faz a curvona aí, Bruno. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse Scania 63 e o conjunto dos Debra é o conjunto oficial dos Debra. É relíquia, né, velho? Você é louco. É. Muito top. Bom, galera, vamos finalizar. Como a gente já tem muito dinheiro, a gente não precisa trabalhar, a gente só tá tirando um rolê aqui. Depois o Foguinho tem que ir lá consertar o caminhão dele. Porque é aquele jeito, ele não dá pra trabalhar lá. Foi todo o caminhão, cara. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês falando novamente. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Falam, falou aí, Foguinho. Falou. Falou, galera. Abraço. E aí, Foguinho. E aí, eu vou vocês. E aí, eu vou vocês. Obrigado.